A preocupação com o trabalho infantil em Minas Gerais motivou uma audiência pública da Comissão de Participação Popular da Assembleia Os últimos dados divulgados mostram que, em 2019, 7,9% do total de crianças e adolescentes do Estado estavam em situação de trabalho infantil média superior à nacional, de 4,8% Neste mesmo ano, 41,6% das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos exerciam algumas das piores formas de trabalho infantil Já em relação ao total de adolescentes de 14 a 17 anos ocupados, 92,7% eram informais Karine fez o caminho inverso O trabalho dela como aprendiz em uma empresa privada comprova como a experiência do jovem no mundo do trabalho pode ser positiva Eu trabalho em uma fábrica, então eu trabalho no RH de uma fábrica Então lá eu trabalho com muita documentação, burocracia, mas principalmente na área do computador, na área mais administrativa mesmo Além de eu estar trabalhando conforme meio período, eu também estou aprendendo como funciona tudo dentro da lei O debate ocorre em 12 de junho, data instituída pela Organização Internacional do Trabalho como o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil A marca no calendário chama a atenção para os prejuízos que o trabalho infantil desprotegido gera, como problemas de saúde e evasão escolar Perdas que, segundo especialistas, devem ser erradicadas com políticas de governo e conscientização da sociedade Escola em tempo integral, isso a educação já está devendo isso, né? E também campanhas, né? Campanhas que sejam veiculadas o ano inteiro E a gente precisa de ter uma política nacional, estadual, que todo mundo fale sobre isso, né? Todos os espaços que os munícipes forem, tenham uma bandeira de enfrentamento ao trabalho infantil Enfrentamento à exploração sexual comercial, que é uma das piores formas de trabalho infantil O representante do governo disse que o Estado trabalha com a capacitação de agentes em rede Ou seja, em parceria com as esferas municipal e federal O nosso trabalho é estar sempre junto aos municípios por meio de uma regionalização Hoje, se vocês observarem, toda secretaria temática das políticas sociais básicas Educação, saúde, assistência social, são regionalizadas Existem diretorias regionais ou núcleos regionais que abrangem diversos municípios De 20 a 30 municípios, dependendo da área temática Então, o que nós fazemos no governo? A gente reúne, capacita as regionais e aqueles municípios e os agentes locais Seja da assistência social, da saúde ou da educação Conforme a pauta ou a necessidade, para que eles possam operar da melhor forma possível Mas os deputados que propuseram a reunião cobram mais ação do governo Lamentavelmente, a gente precisa registrar aqui que o Estado de Minas é um Estado que não faz investimentos robustos Nessa área de proteção, na área de prevenção para as nossas crianças e adolescentes O que nos faz ter uma clara percepção de que essas crianças e adolescentes estão à mercê de toda sorte Inclusive do trabalho infantil e de outras tantas violências É uma vergonha o último plano estadual de luta, de erradicação em relação ao trabalho infantil Ter sido feito em 2017, ou seja, foi anterior a esse governo Então, ele nem efetuou, nem cumpriu o plano e nem fez um outro plano Nós passamos, é bom que você que esteja em casa saiba disso Nós passamos por uma pandemia E que houve aumento durante esse período De mais violência, inclusive, contra as nossas crianças e adolescentes E o governo nem sequer fez um plano e nem executou Então, é inexistente a ação do governador do Estado, deste governo Em relação a essa pauta e tantas outras